Olá, bom dia. Meu nome é Ronan Dois Santos Sobreu. Na língua é o Acarulu. Então, eu moro aqui na aldeia Yawarani. Eu também trabalho no artesanato. Faço um pouco. Esse aqui foi o que eu fiz, já está pronto. Então, é disso que a gente vive. O recurso que hoje a gente vê é simples, mas também é o que traz o recurso para dentro de casa, para manter a família.